Quantos anos você dava pra essa moça aqui? 22, cara. 22? 22. Será que ela tem 22, mano? Ah, acho que sim. Certou, mano. Ela tem 22 mesmo. Cê tá bom de chute, cara. Mas ela parece mais ou menos? Menos, menos. Menos? Menos. E quantos anos você tem? Eu tenho 29, cara. 29? Caraca. Sério, mano? Sério, 29. Nossa, eu jurava que cê tinha mais, mano. Sério. É que eu vi o cabelo branco aqui, tá? Cabelinho branco, cabelinho branco. Eu pensei que cê tinha uns 32, 33... 29. 29 mesmo. Cê acha que uma pessoa letária vai te dar mais ou menos que isso? Cara, acho que é isso. 30, 29. Tu vai fazer 30 já, né? 30, 30 já. Vamos fazer 30 já. Vamos fazer um teste então? Bora, vamos fazer. Opa, moça. Quantos anos você dava pra esse rapaz aqui? Uns 28. 28? É. Será que ele tem 28? Não sei. Tá novo assim? Tá cabadinho? Como que é? Tá novão, tá novão. Tá novo? Tá novo, tá novo. Ele tem 29. Oh! Cê acredita que eu dei mais pra ele? Eu não acredito. Eu jurava que ele tinha 32, 33. Nossa. Ah, mas cê foi boa.